Fala moçada, se está tudo bom? É o seguinte, eu estou aqui no meu horário de almoço e vou falar de um assunto que eu já até falei, teve um vídeo que eu coloquei aqui sobre a questão dos cavaletes que saem nas violas Rosini. É lógico que não é só na marca Rosini, mas eu trabalho muito com a Rosini, eu trabalho em três projetos musicais e todas as violas são Rosini. E elas saem do cavalete, é impressionante, como todas as violas da Rosini, uma hora vai sair o cavalete. Então se você tem uma viola aí da Rosini, se o cavalete não soltou ainda, você pode esperar que uma hora vai soltar. E hoje eu estou aqui com uma caboclinha, uma viola muito bonita, Rosini. Caboclinha, viola muito boa, viu? Ela é cinturada, é infininha, mais cinturada do que aqueles outros modelos. Ela tem um bigodinho aqui, não tinha um carreiro, muito bonita essa viola. E aqui, acabou de sair o cavalete, nesse exato momento. Estava tocando aqui agora, ela soltou o cavalete. Então, cara, isso aqui é uma coisa, é um problema recorrente, né? Que eles poderiam já resolver, deixando, colocando o cordal, né? Direto da fábrica. Porque essa cola que eles passam aqui, ó, eles colocam uma cola aqui, que ela não suporta. É impossível essa colinha que coloca aqui suportar dez cordas de aço ainda por cima. Que tem uma tensão muito forte. Fica uma pressão muito grande aqui das tarraxas. Pro cavalete. E o resultado sempre é esse. A viola vai soltar esse cavalete. Então, assim, você que tem um rosinha aí, ó, não espere isso acontecer. O que você pode fazer? Já ir lá numa loja de música, comprar o cordal. Todo mundo sabe o que é cordal, né, gente? O cordal é aquela pecinha de metal que coloca aqui, ó. Tem um parafuso que vai aqui. E essa pecinha fica aqui. E as cordas, elas passam aqui por dentro do cavalete. Esse buraco aqui no cavalete. Só que a tensão fica tudo aqui no cordal. É uma peça de ferro. E ela tem um suporte aqui, ó. Então, fica bem bacana. Dessa forma, as cordas não vão forçar tanto aqui o cavalete. O cavalete vai ficar em paz. Mas fica aqui o meu repúdio. Ah, por que que você já não faz isso direto na fábrica? Essas violas são muito boas. Não tô falando mal da Rosine, não, viu, gente? Gosto muito, sempre trabalhei de mais de 20 anos. Não tô recebendo nada pra falar isso. Tem muito tempo que eu trabalho com a viola Rosine. Tenho na minha casa. Tenho todos os projetos que eu trabalho. Mas tem esse problema chato do cavalete. Nas outras também acontece. Não tô falando. Não é só a Rosine. Acho que todas as violas têm esse probleminha. Mas na Rosine parece que é mais evidente, né? Eu tive uma Janine por muito tempo e isso não aconteceu. É claro que pode ter acontecido com outras pessoas. Mas na minha Janine durou mais. Então, assim, eu já tive várias violas Rosine do projeto também. Rapidinho, elas já começam a soltar esse cavalete. Então, fica o meu apelo aí pra se alguém da Rosine vir assistir esse vídeo. Dá uma olhadinha nisso aí, né? As violas são muito boas. Só gostam de tocar nessa viola. Mas, realmente, essa colinha aqui do cavalete não funciona. Podia já sair com o cordal diretamente da fábrica. Lógico, é só a minha opinião, né? Mas e você? O que você acha disso aí? Você acha que eu tô errado? Tô certo? Deixa no comentário aí. Isso já aconteceu com você também. Se a sua viola já soltou o cavalete. Beleza? Abração. Até a próxima.